Olá, queridos irmãos e irmãs. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem irradiar uma luz inexplicável, mesmo nos dias mais escuros? E se eu te dissesse que essa luz está ao seu alcance, bastando apenas um simples gesto ao despertar? Imagine uma força tão poderosa que poderia reescrever as estrelas, mas que, ao mesmo tempo, se importa profundamente com o seu primeiro suspiro da manhã. Parece contraditório, não é? Mas é exatamente assim que nosso Deus age. Há um segredo escondido nas dobras do amanhecer, um poder que poucos descobriram. É como se o universo inteiro fizesse uma pausa, esperando para ver se você vai reconhecer a grandeza do seu Criador. E se cada bom dia, Senhor, fosse na verdade uma declaração de guerra contra as trevas, uma afirmação que diz, hoje, eu escolho ver a sua grandeza em tudo. Mas atenção! Este não é um exercício para os desatentos ou os de coração morno. Reconhecer verdadeiramente a magnitude de Deus pode desencadear uma reação em cadeia de milagres na sua vida. Você está pronto para essa revolução espiritual? Já imaginou como seria se você pudesse ver, mesmo que por um instante, o mundo através dos olhos de Deus? Cada detalhe, cada cor, cada som gritando sua glória. E se eu te dissesse que isso começa com um simples ato de gratidão? Estamos à beira de uma jornada que pode transformar não apenas o seu dia, mas toda a sua existência. A pergunta que fica é, você terá a coragem de abrir os olhos amanhã, não apenas para um novo dia, mas para uma nova realidade impregnada da grandeza de Deus? Você já parou para pensar que talvez esteja andando sobre um tesouro sem nem perceber? É como aquela história do homem que vendeu tudo para comprar um campo, sabendo que havia uma joia preciosa escondida nele. Mas e se eu te dissesse que o seu campo já está repleto de joias, só esperando para serem descobertas? Sabe, há alguns anos eu me encontrava num momento tão sombrio que mal conseguia enxergar um palmo à minha frente. Foi então que aprendi o poder transformador da gratidão. Era como se cada obrigado fosse uma pequena lanterna, iluminando cantos da minha vida que eu nem sabia que existiam. E você já acendeu suas lanternas hoje? Existe uma passagem fascinante na Bíblia que diz, Em tudo dai graças. Parece simples, não é? Mas é uma das chaves mais poderosas para desbloquear bênçãos que você nem imaginava que existiam. Mas cuidado, essa prática pode ser perigosamente viciante. Você pode começar agradecendo pelo café da manhã e, antes que perceba, estará vendo bênçãos até nas filas do banco. Está preparado para esse nível de transformação? E se cada desafio que você enfrenta fosse, na verdade, um presente embrulhado, esperando para ser aberto com a chave da gratidão, Que tesouros você poderia descobrir se olhasse para trás e agradecesse até pelas pedras no caminho? Sabia que cientistas descobriram que expressar gratidão regularmente pode literalmente religar seu cérebro para ser mais positivo? É como se cada obrigado fosse um pequeno milagre neurológico acontecendo dentro de você. Você já se sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas? Como se cada erro, cada deslize fosse uma pedra a mais nessa carga invisível? Na Bíblia há uma promessa tão poderosa que parece quase boa demais para ser verdade. Está escrito, É como se o próprio universo estivesse esperando para te dar um novo começo. Esse perdão, essa renovação, não é apenas sobre limpar a barra. É sobre uma transformação tão profunda que você quase pode sentir suas células se reorganizando. Já imaginou acordar uma manhã e sentir-se completamente novo por dentro? Existe uma curiosidade fascinante sobre o perdão na cultura hebraica. A palavra hebraica para perdão, salak, não significa apenas perdoar, mas enviar embora. É como se cada pedido de perdão fosse um pacote selado, enviado para longe, nunca mais para retornar. Que peso você gostaria de despachar hoje? Mas atenção, este processo de renovação não é para os fracos de coração. Pode ser que você se olhe no espelho amanhã e não reconheça a pessoa que está vendo. Está preparado para essa metamorfose espiritual? Sabia que estudos mostram que o ato de pedir perdão e perdoar pode literalmente mudar a química do seu cérebro? É como se cada ato de arrependimento fosse um pequeno milagre neurológico, reprogramando seus circuitos para a paz e a alegria. Amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos elevar nossos corações em oração pela nossa família e pelo nosso lar. O lar é o alicerce da sociedade, o refúgio onde encontramos amor, compreensão e apoio. Neste momento, clamamos ao Senhor para que derrame suas bênçãos sobre cada membro da nossa família. Que a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, reine em nossos lares. Que o amor de Cristo seja o fundamento de cada relacionamento familiar. Pedimos proteção sobre nossas casas, para que sejam fortalezas espirituais contra as investidas do mal. Oramos para que cada lar representado aqui hoje seja um pequeno santuário, onde sua presença seja sentida e sua vontade seja feita. Que as famílias sejam unidas pelo amor de Deus, superando desafios juntas e crescendo na fé a cada dia. Senhor, abençoe as conversas ao redor da mesa. Santifique os momentos de convivência. Que cada lar seja um reflexo do seu amor. Um lugar onde o perdão, a compreensão e o respeito mútuo prevaleçam. Assim como o tabernáculo no deserto era o centro da vida dos israelitas, que nossos lares sejam o centro de nossa vida espiritual. Que sejam lugares de adoração, de ensino da palavra e de comunhão com o Senhor. Elevemos agora nossas vozes em um clamor por cura e saúde. O Senhor é o nosso Jeová Rafa, o Deus que sara. Sua palavra nos garante que pelas suas pisaduras fomos sarados. Neste momento declaramos cura sobre cada corpo enfermo, cada mente perturbada, cada espírito abatido. O poder restaurador de Deus flui como um rio de águas vivas, tocando cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso ser. Clamamos pela manifestação do poder curador de Cristo em nossos dias. Assim como Ele andou pela Galileia curando toda sorte de enfermidades, cremos que Seu toque ainda restaura, renova e revitaliza. Declaramos saúde sobre nossa nação, nossas cidades, nossas comunidades. Que as doenças graves retrocedam. Que novas terapias sejam descobertas. Que a sabedoria de Deus guie os profissionais de saúde. Lembremos-nos das palavras do salmista. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Esta promessa ecoa através dos séculos e se cumpre em nossas vidas hoje. Que cada um aqui seja um instrumento de cura nas mãos do Senhor. Através de nossas palavras de fé, nossas mãos estendidas em oração, nossos corações compassivos, que o poder curador de Deus alcance aqueles que sofrem. A cura de Deus não conhece limites. Seja uma dor física, uma ferida emocional ou uma aflição espiritual, o bálsamo de Gileade está disponível para todos. Recebamos e compartilhemos este dom precioso da saúde que vem do trono da graça. Irmãos e irmãs, voltemos nossa atenção agora para a provisão financeira e a prosperidade. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Sua abundância é ilimitada e seu desejo é abençoar seus filhos. Declaramos que as janelas do céu se abrem sobre nossas vidas, derramando bênçãos até que superabundem. Cremos na multiplicação sobrenatural de recursos, na abertura de portas de oportunidade e no favor de Deus em nossas finanças. Oramos por sabedoria para administrar os recursos que Deus nos confia. Que sejamos mordomos fiéis, usando nossas finanças para glorificar a Deus e abençoar o próximo. A prosperidade de Deus não é egoísta, mas generosa. Declaramos o fim de toda a escassez e o início de um tempo de abundância. Assim como Deus alimentou os israelitas no deserto com Maná, Ele continua a suprir as necessidades de seu povo hoje. Lembremos-nos da promessa em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Esta é uma garantia divina de provisão total. Que cada semente plantada no reino de Deus produza uma colheita abundante. Declaramos o cumprimento da lei espiritual, da semeadura e da colheita em nossas vidas financeiras. A prosperidade de Deus vai além do dinheiro. Ela inclui paz de espírito, relacionamentos saudáveis, propósito de vida. Recebamos a plenitude da prosperidade, confiantes de que nosso Pai se deleita em dar boas dádivas a seus filhos. Amados, agora nos voltamos para as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. O apóstolo Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões dos céus. Clamamos por força para resistir às investidas do inimigo. Vestimos-nos com toda a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. As fortalezas do inimigo caem diante da autoridade do nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Oramos por discernimento espiritual para reconhecer as táticas do adversário. Que tenhamos olhos ungidos para ver além do natural e compreender as verdadeiras batalhas que se travam no reino espiritual. Lembremos-nos das palavras de Elias ao seu servo. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os exércitos celestiais nos cercam, prontos para lutar ao nosso lado. Declaramos quebra de toda maldição, anulação de todo feitiço, destruição de toda fortaleza mental. O sangue de Jesus nos purifica, nos protege e nos dá a vitória sobre todo o poder das trevas. A batalha já foi vencida na cruz. Vivemos agora na realidade dessa vitória, pisando sobre serpentes e escorpiões, exercendo a autoridade que Cristo nos concedeu. Nenhum gigante espiritual permanecerá de pé diante da nossa fé no Deus dos exércitos. Neste momento, direcionamos nossos corações para aqueles que estão desanimados na fé. O caminho da vida cristã nem sempre é fácil, e muitos de nossos irmãos e irmãs enfrentam momentos de dúvida e desalento. Senhor, pedimos que Tua presença seja tangível na vida daqueles que se sentem distantes de Ti. Que Teu amor os envolva como um manto de conforto, renovando suas forças e reacendendo a chama da fé em seus corações. Você sabia que na Bíblia a frase não temas aparece 365 vezes? É como se Deus nos desse um lembrete diário de Sua presença e cuidado. Declaramos que o desânimo não prevalecerá. Assim como o profeta Elias foi fortalecido no deserto, cremos que Deus está enviando Seus anjos para ministrar àqueles que estão esgotados espiritualmente. Oramos por uma nova visão espiritual. Que os olhos da fé sejam abertos para ver as maravilhas de Deus mesmo em meio às dificuldades. Assim como Eliseu orou por seu servo, pedimos Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Lembremos-nos das palavras de Davi. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esta promessa é âncora para a alma em tempos turbulentos. Declaramos um avivamento pessoal na vida de cada desanimado. Que a palavra de Deus seja como fogo em seus ossos, impossível de conter. Que o Espírito Santo sopre novamente sobre os ossos secos, trazendo vida e vigor. A fé é como uma semente de mostarda. Mesmo pequena, pode mover montanhas. Afirmamos que cada centelha de fé será alimentada pelo sopro do Senhor, transformando-se em uma chama ardente de paixão por Deus. Agora, elevemos nossas vozes em um clamor por sabedoria e discernimento. Em um mundo repleto de informações e opiniões conflitantes, a necessidade de sabedoria nunca foi tão crucial. Senhor, assim como concedeste a Salomão um coração sábio e entendido, derrama sobre nós o Espírito de sabedoria e revelação. Que possamos navegar pelas complexidades da vida com clareza e discernimento. Declaramos que a sabedoria de Deus está disponível para todos que a buscam. Não é reservada apenas para os eruditos ou os anciãos, mas para todo aquele que teme ao Senhor e deseja andar em seus caminhos. Oramos por um espírito de discernimento aguçado. Que possamos distinguir a verdade da mentira, o bem do mal, a voz de Deus dos sussurros do inimigo, como os filhos de Issacar, que tenhamos entendimento dos tempos. Lembremos-nos da promessa em Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Esta é uma porta aberta para o tesouro da sabedoria. Declaramos que a mente de Cristo opera em nós. Pensamentos elevados, estratégias de Deus fluem em nossa consciência. A sabedoria de Deus se manifesta em nossas decisões, conversas e ações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Afirmamos que nossa reverência a Deus nos conduz a uma vida de prudência, discernimento e compreensão profunda dos mistérios do reino. A sabedoria do Senhor nos guia, nos protege e nos eleva acima das armadilhas deste mundo. Neste momento, unimos nossos corações em uma súplica fervorosa por avivamento espiritual. Ansiamos por um derramamento poderoso do Espírito Santo, uma renovação profunda que sacuda os fundamentos de nossa fé e desperte a igreja adormecida. Senhor, assim como no dia de Pentecostes, quando o fogo desceu e preencheu os discípulos, clamamos por um novo batismo de fogo. Que Tua presença consuma tudo o que não é de Ti e acenda em nós uma paixão ardente pelo Teu reino. Declaramos que os ossos secos profetizados por Ezequiel ganham vida novamente. Um exército espiritual se levanta, cheio do poder do Espírito Santo, pronto para proclamar as boas novas do Evangelho com ousadia e autoridade. Oramos por um despertar nas igrejas, nas famílias, nas nações. Que o som do céu, como um vento impetuoso, invada cada canto de nossa sociedade, trazendo convicção de pecado, justiça e juízo. Lembremos-nos das palavras do profeta Abacuque. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no meio dos anos, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Este clamor ecoa em nossos corações hoje. Declaramos que sinais, prodígios e maravilhas acompanham esta onda de avivamento. O sobrenatural se torna natural, o impossível se torna possível e o reino de Deus avança com poder irresistível. O fogo do avivamento não conhece fronteiras. Ele se espalha de coração em coração, de cidade em cidade, de nação em nação. Afirmamos que estamos no limiar de um dos maiores movimentos do Espírito que este mundo já viu e nos posicionamos como canais deste rio de vida que flui do trono de Deus. Irmãos e irmãs, voltemos nossa atenção para a vital importância da perseverança na fé. Esta é a corrida que nos foi proposta e devemos corrê-la com persistência, mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nossa jornada espiritual, enfrentamos montanhas e vales, tempestades e calmarias. Mas é na perseverança que nossa fé é refinada como ouro no fogo, tornando-se mais preciosa e resistente. Declaramos que, como Jó, mesmo que todas as circunstâncias pareçam contrárias, permaneceremos firmes em nossa confiança no Senhor. Nossa fé não se baseia no que vemos, mas na imutável fidelidade de Deus. Oramos por uma determinação inabalável para seguir adiante, mesmo quando o caminho é árduo. Assim como os heróis da fé mencionados em Hebreus 11, que corramos com perseverança, sabendo que uma grande nuvem de testemunhas nos cerca. Lembremos-nos das palavras de Paulo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é nossa declaração diária, nosso grito de guerra espiritual. Afirmamos que a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. Cada desafio superado, cada tentação vencida, cada momento de dúvida atravessado nos torna mais fortes e mais semelhantes a Cristo. A fé perseverante move montanhas, abre mares, derruba muralhas. Declaramos que, como Caleb, mantemos a mesma força e vigor espiritual, prontos para conquistar novos territórios para o reino, não importa quanto tempo leve ou quão difícil seja o percurso. Nos momentos de turbulência, quando o vento sopra forte e as ondas parecem engolir nossos sonhos, é preciso lembrar que o capitão do nosso barco é o próprio criador dos mares. Confiar em Deus nos momentos difíceis não é apenas um conselho, é um chamado à coragem. É olhar para o céu tempestuoso e ver além das nuvens escuras, vislumbrando a luz que nunca se apaga. Assim como Davi enfrentou Gólias com uma simples funda, nós também podemos encarar nossos gigantes com a força que vem do alto. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé, e é essa fé que nos sustenta quando o chão parece desaparecer sob nossos pés. Cada desafio é uma oportunidade de testemunhar o poder transformador de Deus em ação. Como o ouro que é refinado pelo fogo, nossa fé se fortalece nas provações. Não há vale tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar, nem montanha tão alta que seu amor não possa escalar. Lembre-se, o mesmo Deus que acalmou a tempestade com uma palavra está ao seu lado agora. Ele é o Deus que fez água brotar da rocha no deserto e pode fazer milagres em sua vida hoje. Confiar nele é ancorar-se na rocha eterna, inabalável diante das marés da vida. Nos momentos de dúvida, recordemos as palavras de Isaías. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esta confiança não é passiva, mas uma força ativa que nos impulsiona adiante, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Esta verdade ressoa através dos séculos, ecoando desde as páginas das Escrituras até o âmago de nossos corações. Paulo, o apóstolo que enfrentou naufrágio, prisão e perseguição, declarou com ousadia, Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Imagine-se como um guerreiro, vestido com a armadura de Deus. O elmo da salvação protege sua mente, o escudo da fé repele as setas do inimigo, e a espada do Espírito, a palavra de Deus, está firme em suas mãos. Com este arsenal, você não apenas sobrevive às batalhas da vida, mas triunfa gloriosamente. A vitória em Cristo não é uma mera possibilidade, é uma realidade estabelecida. Assim como Josué liderou o povo de Israel para conquistar a Terra Prometida, nós marchamos confiantes para reivindicar as promessas de Deus em nossas vidas. Cada obstáculo se torna um degrau, cada desafio uma oportunidade de testemunhar o poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera em você agora. Esta força sobrenatural transforma derrotas aparentes em vitórias gloriosas. Como Daniel na cova dos leões, você está protegido e destinado a emergir triunfante, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Ser mais que vencedor significa viver na dimensão do sobrenatural, onde milagres não são exceção, mas a regra. É caminhar sobre as águas da adversidade, mantendo os olhos fixos em Jesus. É transformar os vales de lágrimas em mananciais de bênçãos, como prometido no Salmo 84. Em Cristo, sua identidade é redefinida. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas um conquistador ungido pelo Rei dos Reis. Cada manhã é uma nova oportunidade para manifestar esta verdade, vivendo como embaixador do reino de Deus na Terra. Viver na expectativa das bênçãos de Deus é como estar diante de um horizonte infinito de possibilidades do Senhor. É acordar cada manhã com a certeza de que o extraordinário pode irromper no ordinário a qualquer momento. Assim como Abraão saiu de sua terra natal, seguindo uma promessa ainda não cumprida, somos chamados a caminhar pela fé, não pela vista. Imagine-se como uma árvore plantada junto a correntes de águas descrita no Salmo 1. Suas raízes se aprofundam nas promessas eternas, e seus galhos se estendem em expectativa, prontos para receber o orvalho das bênçãos. Esta postura de espera ativa transforma sua vida em um testemunho vivo do poder e da bondade de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns que viveram expectativas extraordinárias. Considere Ana, que em sua esterilidade orou com tanta fervor que o sacerdote Eli pensou que estava embriagada. Sua expectativa persistente resultou no nascimento de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Sua história nos lembra que as bênçãos de Deus frequentemente excedem nossas mais ousadas expectativas. Viver nesta expectativa é como ser um explorador espiritual, sempre à procura dos sinais da graça de Deus em sua vida. É estar atento ao sussurro do vento suave, como Elias no Monte Oreb, reconhecendo que Deus muitas vezes opera nos detalhes sutis do cotidiano. O Deus que abriu o Mar Vermelho ainda realiza milagres hoje. A mesma mão que multiplicou pães e peixes para alimentar multidões pode multiplicar recursos em sua vida de maneiras inimagináveis. Viver na expectativa é manter os olhos abertos para os mares divididos e os pães multiplicados de nossos dias. Esta expectativa não é uma espera passiva, mas uma postura de fé ativa. É como Josué marchando ao redor de Jericó, obedecendo a um plano que parecia loucura aos olhos humanos, mas resultou em uma vitória espetacular. Cada passo de obediência em sua vida é um passo em direção ao cumprimento das promessas de Deus. Pai, neste momento sagrado já chegamos ao Teu trono de graça com corações abertos e espíritos expectantes. Tua presença enche este lugar, Senhor. Que cada pessoa assistindo agora possa sentir o calor do Teu abraço, o toque suave do Teu amor que acalma toda a ansiedade. Deus Todo-Poderoso, Tu conheces cada coração, cada sonho não realizado, cada lágrima derramada em segredo. Neste instante pedimos que Tua luz penetre nas áreas mais escuras de nossas vidas, trazendo esperança onde há desespero, força onde há fraqueza. Pai, assim como acalmaste a tempestade com apenas uma palavra, fala paz às tormentas que agitam as almas dos que Te buscam agora. Que Tua voz ecoe nos corações, mais alta que qualquer dúvida ou medo. Senhor, entregamos em Tuas mãos cada preocupação, cada fardo que tem pesado sobre nossos ombros. Tu és o Deus que transforma vales de lágrimas e mananciais de bênçãos. Confiamos que farás isso em nossas vidas. Derrama, ó Deus, uma unção fresca sobre cada pessoa. Que Teu Espírito Santo os envolva como um manto de amor, renovando forças, restaurando a alegria da salvação. Pai, que esta oração seja mais que palavras. Que seja um encontro transformador, um momento de cura, um novo começo. Que cada um possa sair deste momento sabendo, não apenas na mente, mas no coração, que Tu és real, Tu és bom e Tu estás com eles. Em nome de Jesus, o Autor e Consumador de nossa fé, oramos e agradecemos. Amém. Gostaria de convidá-lo a compartilhar sua jornada conosco. Nos comentários abaixo, sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração. Saiba que leio cada um deles e intercedo por você. Se hoje você experimentou um toque especial de Deus, por que não partilhar esse testemunho? Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir para renovar sua esperança. Além disso, suas sugestões para futuros temas de oração são muito bem-vindas. Esta comunidade é nossa e juntos podemos moldar nossos momentos de conexão com Deus. Se este vídeo foi uma bênção para você, considere compartilhá-lo. Há tantas pessoas por aí precisando desesperadamente de uma palavra de encorajamento, de um lembrete do amor de Deus. Seu compartilhamento pode ser um instrumento que Deus usa para alcançar um coração necessitado. Para continuar fazendo parte desta família de fé, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Assim você nunca perderá um momento de oração, reflexão e crescimento espiritual. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que suas bênçãos o acompanhem em cada passo de sua jornada. Até nosso próximo encontro, fique na presença do Senhor. Que Deus abençoe abundantemente seu dia e sua semana. Amém.